Fala aí galera, aqui quem falou rei e hoje iremos voltar, só que falamos sobre a rei, sim, agora dessa vez vocês não vão acertar o som da rei, se eu tá no volume, tá sem som, então bora lá. O dinossauro Rex dos filmes, mais conhecido como Rex, é fêmea. Muitos acreditam sem o rei dos dinossauros, na verdade é a rei, mas chamada sobre Rex, esse bicho é favorita de todos e também quem assiste a dinossauro gostou de dinossauro. Por causa dela, sim. A Rex apareceu em muitos filmes da franquia, até 1993 até 2022. Aí, né, ela apareceu no Jurassic Park, Jurassic World, Jurassic World Reino Ameaçado e Jurassic World Domino. A Rex é muito famosa. Ela? Ela? Ela é bem forte, eu quero a ver bem fraca, porque ela quase morreu para indóminos e para o giganotossauro. Ela também era bem fraca. Não, a giganotossauro não é fraca. Ela quase não consegue lidar com o espinossauro. Vocês viram que eu já gravei um short. A Rex tem esses dentes afiados que vocês estão vendo aí. Eu vou dar um corte porque eu vou tentar pegar os dentes dela. Agora dá para ver. Agora dá para ver. Como vocês estão vendo, a Rex é uma gigantesca. E também carnívora. Ela tem duas pernas, como eu falei, estudo de girar os Rex normal. Ela não tem só ela. Existe também o Book and Doi. Tem várias de Rex por aí, como Book and Doi, Big It e outro lá. E também o Bull, que morreu pelo espinossauro lá. A Rex, como pode dizer, pode matar o espinossauro, só que tem dificuldade. Mas o espinossauro se soltou toda a mordida do Rex lá. Mas já... Já ela contra o giganotossauro. Ela não deu nenhum ataque no giganotossauro. A bicha apanhou para o giganotossauro e para a Indominus. Ela apanhou. Então, no final, o Moza matou a Indominus. E o Terezinossauro ajudou a Rex matando o giganotossauro. Então, esse foi o vídeo que eu só pensei, porque eu não sei muito sobre a Rex. Sendo uma gigantesca. Monstra? Monstra? Não é verdade. Ela tem DNA de sapo. Por isso que ela não tem pelos. Já na vida real, ela sim não tem. Então, esse foi o vídeo. Tomara que vocês tenham gostado. Então, tchau, tchau, galera. Deixa o like, se inscreve no canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Tchau, tchau, tchau.